Fala rapazes, beleza? Ouvir aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um joguinho meio que aplicativo, meio que site interativo, não sei né Que eu achei aí no Youtube galera, chamado willupressthebutton.com né Eu vou deixar o link aí assim pra vocês jogarem, brincarem, né Que é o que galera? Bom, ele vai te dar duas alternativas, tá ligado? Por exemplo, ah, você quebrasse o celular, mas você conseguia trocar esse shoyu por um celular, tá ligado? É algo mais ou menos assim, meio sem lógica Tipo, ele vai te dar uma coisa muito boa, só que você não vai poder fazer alguma coisa muito da hora com essa coisa, tá ligado? Igual aqui galera, você teria o poder da invisibilidade, ficar invisível, ninguém te vê Ninguém te vê, imagina mano, você ficar invisível Só que lá, porém, você não pode usar esse poder pra esperar as pessoas Tá ligado? Nuas, porque é uma coisa que eu acho que todo mundo faria, tá ligado? Porém mano, quando você é invisível, você pode fazer muita coisa, tá ligado? Mano, pô, você é invisível, pô Por exemplo, você não precisa usar isso pra espiar outras pessoas nesses momentos, tá ligado? Mas por exemplo, você pode ficar invisível pra escutar alguma conversa importante Então, eu ser invisível sim, eu vou apertar o botão, vou apertar o botão, vou aperter o botão Bom, eu não sou muito bom em inglês galera, então não liguem se eu errar algumas falas, tá ligado? Fiquem de boa, porque eu não sou fluente, eu sei muito do básico, do básico, do básico, tá? É, você pode estar em um filme Mas você vai ser Você pode fazer parte de um filme, mas você pode fazer com o Justin Bieber É isso, né? É óbvio! É óbvio! Nossa, é óbvio! Óbvio! Óbvio que eu falei com o Justin Bieber Nossa senhora! Sem pensar duas vezes, cara Eu sou fã do Justin Bieber, sério mesmo Eu sou fã do Justin Bieber Tá, é... You can get o... Você pode ser qualquer coisa que você quer Ahn... Mas você não... Mas você não sabe Olha que merda É... Você pode, tipo assim Você pode ser qualquer coisa que você quer Qualquer coisa Mulher, dinheiro, fama Mano, qualquer coisa Porém você não sabe o que você quer Porém você não sabe o que você quer Tipo assim É... Você vai poder pegar o que você quiser Já que você não vai saber Cara, eu acho que eu apertaria o botão Por quê? Por exemplo Eu não vou saber o que eu quero Tá ligado? Eu não vou saber o que eu quero Mas já que eu vou conseguir Qualquer coisa que eu queira Por exemplo Se eu quiser, tipo Não sou Mano, não sei Se eu quiser, tipo Dinheiro agora Tenho dinheiro Eu quero dinheiro agora Pum! Pô! Daí se é Então eu apertaria Eu apertaria porque Eu posso não saber o que eu quero Na hora ali Porém Alguma hora Isso seria muito bom pra mim Tá ligado? Vamos lá Você pode entrar em qualquer personagem No universo da fantasia Tá Eu não entendi muito bem Eu não entendi muito bem Então eu não vou apertar Eu entendi Tipo assim Que eu posso entrar Em algum lugar da fantasia Só que eu teria que matar Os meus amigos Eu não entendi muito bem Tá ligado? Hum Essa daqui Beleza Você pode ver fantasmas Mas you can never tell some Cara É um negócio meio bizarro Tipo porque você Tem duas alternativas Você poderia ver fantasmas Que é uma coisa Digamos que em filmes Seriados Etc É um negócio da hora Porém Na vida real É meio moeado Digamos assim Né? Eu poderia ver fantasmas Mas eu nunca poderia contar Pra ninguém Tipo Nada sobre Tipo Se fantasmas são reais Ou não Tá ligado? I'll never tell Whatever So my name is We're a ghost Eu não poderia falar nada Se os fantasmas são reais Então eu não portaria não Porque eu acho que Não tem por que Mexer com essas coisas Tá ligado? Beleza I'll have a beautiful wife And a teen Eu teria uma linda esposa E uma criança You have to live in a future By the moon Nossa, credo Eu teria uma linda esposa E uma linda criança Beleza You have Eu teria que viver Em um futuro Com as regras Não Nem fiz nada Nem fiz nada Prefiro ficar solteiro Prefiro ir pras baladas É o que tá tendo 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 You have big brother Girl if you are a boy Have big Não entendi nada Esse negócio grande Eu não entendo não É o que eu pulei Eu não tô nem aí Não tô nem aí Beleza You run 250% faster than normal man Tá Eu queria conseguir correr 250% a mais Que uma pessoa normal Que um homem normal Já ia virar o Flash Né Podia ser o Flash Meu nome é Gabriel Wolf Eu sou o mais rápido 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 Imagina Mas Mas Uma mini Uma mini bomba atômica Seria perguntada Na minha Coisa Se eu parar Por Nossa Nossa Caraca Bom Eu iria correr Galera Tipo 250% Tipo Porcento A mais Que um qualquer homem normal Porém Uma mini Bomba atômica Tipo Uma bomba atômica Destrói Mano Pô Iria fazer um estrago Do caramba Tá ligado É Seria perguntada No meu Na minha caveira É Aqui Aqui Tá ligado E se eu parasse De correr Por uma Ou duas Horas Ela seria Detonado Então não Cara Porque eu acho Que não é certo Você tipo Arriscar A vida Das pessoas Pra coisa Sua Tá ligado Com grandes poderes Vem grandes Responsabilidades Já dizia O grande Sábio Tio Ben Beleza Você vai achar O parceiro Perfeito Beleza But you can never Have Tio Complicado Complicado Eu ia achar A minha parceira Perfeita Porém Eu nunca ia poder Ter uma criança Nem adotar Uma criança Cara Não Eu acho que não Porque eu acho Que tipo Eu Eu Particularmente Quero ter filhos Quero tipo Sei lá Ser um pai Da hora Tá ligado Sei lá Eu quero ter Essa experiência De vida Então Não 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 De boa De boa De boa E você vai ganhar Super Woman Tem uma Grande força Tá ligado E o look De gosto De skin Ah mano Eu ia ser forte Né Eu ia ser forte Né Eu ia ser forte Rola 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 Você tem Eu ia ser forte Nem vou ler Porque é muita coisa Eu não vou ler Esse negócio grande Não Tô com preguiça De ler Vai Você pode controlar Qualquer pessoas Beleza Mas Todo mundo Que eu já amei Na minha vida Incluindo Loved Eles iam começar Uma nova vida Cara É o que eu falo Véi Tipo assim Eu ia poder Controlar Todo mundo Porém Cara Todo mundo Que eu amo Iria começar Uma nova vida E não ia lembrar De mim Então Não Cara Não Com grandes Poderes Vem grandes Responsabilidades Caraca Olha essa daqui You don't have to sleep I don't have to sleep I don't have to sleep I don't need to sleep But you can only eat You don't have to sleep But you can Você pode comer Só pode comer Cheeseburgers Nossa Ia ficar Ia ficar mais gordo Que eu sou Tá ligado Não Tipo assim Eu gosto de dormir Porém eu não gosto Como assim Eu gosto de dormir Porque é muito bom Passa o tempo É muito bom, muito bom, e é muito bom. Porém, às vezes eu não gosto de dormir porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que pesquisar conteúdo, eu tenho que estudar coisas pra fazer conteúdo, eu tenho que fazer muita coisa e eu preciso de tempo, 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 e eu preciso de uma vida social, eu preciso de atenção pra minha mãe, atenção pra minha mãe, minha irmã, então eu tenho meu dia, tá ligado? Porém, não, não porque eu ia ficar mais gordo que eu sou já. Então, deixa abaixo, deixa abaixo. Você pode entrar em uma história, sei lá, eu vou colocar não, que eu não entendi. Tem umas palavras em inglês, mano, muito complicadas, tá ligado? E você vai desenvolver maneiras da tecno... Tecno, nem sei o que é isso. Eu vou colocar não de novo porque eu não sei o que é isso. Ah, eu vou fazer mais umas duas que eu sei aqui. Achar o amor verdadeiro, but you have to be dirty poor. Mas eu colocaria porque eu acho que o amor verdadeiro vem em primeiro lugar. Uma moça muito fofa, né, cara? Half-Life 3. Ah, velho, ó, que Half-Life, velho. Que Half-Life, mano. Ixi, daqui deixa quieto. Deixa quieto. Eu estou ali por cima, mas deixa quieto. Deixa quietinho. Essa pergunta é uma pergunta complicada, cara. Eu poderia ser uma celebridade, porém, toda celebridade que eu conhecesse, basicamente, eu iria perder um amigo pessoal, tá ligado? Cara, depende, porque quando... Não, tipo assim, não que eu seja uma celebridade, mas, tipo assim, já que, tipo, a galera que, tipo, que é amiga pessoal, acha que a gente é muito famoso, youtuber, tá ligado? Tudo mais. E tem uma galera que acaba meio que deixando você de lado por causa disso. Então, não sei. Mas eu teria que deixar todos os meus amigos. Eu tenho amigos que eu considero pra caramba. Então, não, não, não. Pessoalmente, tipo, mano, minha mãe é minha amiga pra caramba, então não, tá ligado? Caraca, um... Eu ia ser muito inteligente, but you... Não, não. Bom, galerinha, já deu muito tempo de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer mais um só, mano. Era muito legal esse jogo aqui, de sério. You and... Eu ia acabar com o Femini. Com o Femini lá, se vocês entenderam. But you become... Mas eu iria criar uma opressão, ó. Nossa Senhora, você... Eu não vou nem responder pra não dar treta. Eu não vou nem responder pra não dar treta. Bom, galerinha, eu só derrubei o negócio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, você já sabe. Você deixa aqui o likezão maroto aí embaixo, que é muito importante pro vídeo. E pro canal. Já saiu três vídeos no canal hoje, então confiram aí que tá muito legal os vídeos. Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então me sigam lá também, que é muito importante, beleza? E é nóis, galera. Então é isso aí. Um beijo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.